MEI precisa registrar a marca? Marlon, lá no meu certificado de MEI já tem o nome que eu uso para a minha empresa. Aquilo garante que eu posso usar a minha marca, né? Pessoal, assim como o cartão do CNPJ, o laudo da vigilância sanitária, o laudo dos bombeiros, ele é um documento para que você seja lícito, para que você atue no ramo. A marca, o nome da empresa, o nome do produto só é seu com o certificado de registro de marca do INPI. E por incrível que pareça, com tanta informação que tem na internet, tem muito empresário que se comporta como um amador e trata o registro de marca com descaso. Afinal, ele não é um documento fácil de conseguir. Mas ser empreendedor também não é fácil, né? Porque ser empreendedor, ainda mais de sucesso, e que garante com que a sua empresa tenha longevidade e fature, isso é mais difícil ainda. E o registro de marca faz parte desse caminho do empreendedor. Então, mesmo que você tenha toda a documentação lista para trabalhar, você precisa sim do registro de marca. Não cometa o erro também de ir atrás do registro de marca depois que o seu negócio deu certo. Depois de um tempo. Ah, Marlon, agora já faz um ano e meio que eu estou usando a marca e agora eu quero registrar. Aí você vai lá no INPI e vê que alguém já é dono dessa marca. Aí o pior é que tem muito amador que depois de um tempo que vê que essa marca não vai dar registro, ele continua usando a marca de forma indevida. Aí toma um processo de uso indevido de marca, tem que parar de usar a marca, e ainda gasta uma grana com advogado e com indenização, que não precisava. Era só ter estudado um pouco mais e visto que registro de marca se faz no início do empreendimento. Tá bom? Então, se você é MEI, você precisa sim de registro de marca. Se você é artista, se você tem uma ideia, se você tem um aplicativo, se você está abrindo empresa de qualquer forma, você precisa desde o início já trabalhar com registro de marca. Mas isso é só se você quer ter sucesso. E nem é caro, gente. Dá uma olhada no nosso curso aqui que eu vou ensinar você a registrar essa marca. Você vai pagar as taxinhas do governo, que são baratas, e vai fazer o seu registro de graça com um baita curso, o melhor curso da internet, e comigo, com o Marlon. Beleza? Um grande abraço. Tchau, 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 tchau.